Qual a cadeira ideal para a sua mesa de jantar redonda? Para você que quer ter uma mesa redonda, seja na sua sala de almoço, na sua sala de jantar ou então até mesmo numa sala de reunião e quer que seu ambiente fique harmônico, gente, é uma dica valiosa. Opte por cadeiras com encosto mais baixos e com formatos arredondados. Nada de formatos quadrados, duros, enrijecidos e linhas retas. Por quê? A curvatura da cadeira acompanhando a curvatura da mesa deixa um ambiente mais harmônico, mais dinâmico, mais leve, mais gostoso de se ver. Quando a gente olha uma mesa redonda com cadeiras baixas e arredondadas e a gente tem aquela sensação de que foi a escolha certa, é porque realmente foi. É gostoso de se olhar, é dinâmico e fica muito mais aconchegante também para quem senta. Na Castelo Móveis Decorações, vocês encontram diversos tipos, tanto de mesas quanto de cadeiras, desde a linha mais moderna, a linha contemporânea, até as linhas mais neoclássicas, passando pela madeira, aço carbono, inox, enfim, lá a gente tem com certeza a melhor solução para a sua mesa de jantar. Faço convite para vocês conferirem tudo isso e muito mais no nosso showroom. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Obrigado.